Me xinga Que é assim, meu mundo gira sem você, pode apostar Nas promessas, juro que tentei acreditar Mas sua arrogância junto com a insegurança só me faz pensar Que já não dá mais, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá pra ficar com você Não dá, não dá, não dá, não dá Que já não dá mais, não dá, não dá Não dá pra ficar com você Me xinga, desfaz de mim Tá me perdendo e desse jeito, pra mim não dá Se engana que é assim, meu mundo gira sem você, pode apostar Nas promessas, juro que tentei acreditar Mas sua arrogância junto com a insegurança só me faz pensar Que já não dá mais, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá pra ficar com você Não dá, não dá, não dá, não dá Que já não dá mais, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá pra ficar com você Legenda Adriana Zanotto